Lindo! Quem é que tem um nobre vagabundo na vida Pra fazer qualquer coisa por você? Quem tem? Quanto tempo tem pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é tua qualidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Respirar o amor, aspirando liberdade Lindo! Vou perder pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Tem uma vida doida em cabeçudo Sou ariano dobro, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Quanto tempo tem pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é o quê? É pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Tem uma vida doida em cabeçudo Sou ariano dobro, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Seus braços lá no alto, comigo Seus braços lá no alto, comigo Ah! Presta sofrer, inspirando liberdade Sentir digo pra zurda em cima Tem uma vida doida em cabeçudo Eu sou ariano dobro, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, eu vivo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Meus bailarinos, vamos lá! Vem cá, vagabundo, vem! Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo